Lá vem o Marcos, descendo o pátio aqui da Localiza. Fala Marcos Velho, quem pesquisa compra na Localiza, você não pode perder a promoção nesse mês. Festival do Sandero, continua gente, quanto durar o estoque. Fantástica promoção, R$ 799 por mês, você não pode perder sem entrada. Sem entrada? Sem entrada nenhuma. Maravilha, repete a parcela? R$ 799 sem entrada, o carro 2014 completíssimo, com airbag, ABS, som, ar, direção, vidro, trava, alarme, completão. Baixa quilometragem além de tudo, né? Baixíssima quilometragem. E olha só, não é só o Sandero, também é festival Renault, tem o Fluence também, né? Fluence, a partir de R$ 54 mil, um carro 2014 com dois anos de garantia, banco de couro, completíssimo, fantástico esse carro. Olha só, carro maravilhoso para você, esperando aqui na Localiza, seminovos com garantia. E é claro que sempre as melhores condições de negociação, né, Marcos? Sempre as melhores condições. Se você quiser dar uma entrada no carro hoje, até R$ 10 mil eu consigo parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Quer fazer o despachante? Fazemos aqui para você também, você não vai perder seu tempo. Vem aqui, eu faço o despachante para você aqui na loja. Olha só que maravilha, mas, ah, Marco, velho, sempre, sempre uma boa negociação, esperando por você o seu seminovo aqui na Localiza. É festival desse mês, Sandero e Fluence para você. Vem aqui, procure os nossos vendedores, você vai fazer um negócio excelente. Quem pesquisa, compra ou localiza, vem para cá!